Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, o Centro Cultural Francisco de Palmeiras agradece a presença de todos e gostaríamos de lembrar a programação complementar da temporada de setembro em outubro, vocês têm em mãos, pois é bom reforçar, no dia 20 nós encerramos essa temporada, depois a gente publica novembro e dezembro, dia 20 nós teremos a ver a missagem, a inauguração da exposição de Ovidio Fernandes, que é um dos artistas mais marcantes da trajetória das artes em Uberaba, foi aluno de Guignac em Belo Horizonte e desenvolveu um trabalho maravilhoso, com várias vertentes, nós vamos expor uma delas, que é a pintura a óleo. O ano que vem a gente vai expor os Picos de Pena, que é onde ele mais se aproxima da delicadeza do Guignac, ok? E também um show em homenagem ao Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho é compositor de Maringá, que é a música que deu nome à cidade do sul do país, e de Itaí, que é célebre, música de carnaval de 1930, celebrizado por Carmen Miranda. A produção do Gilberto Carvalho é vastíssima, ele é de Uberabes, de família Uberabes, a família ainda está dedicada em Uberaba, mas ele foi para o Rio de Janeiro estudar medicina e lá ele fez uma carreira brilhante. Então, dia 20, esses dois eventos, ok? E aí depois a gente vem com novembro, dezembro, que também tem uma programação bem relevante. Para apresentar os artistas de hoje, nós convidamos o professor Wagner Teixeira, que é diretor do Instituto de Educação, Letras, Artes e Ciências Humanas e Sociais. Por favor. Boa noite a todos e todas. É com muita alegria e satisfação que nós daremos início ao projeto de extensão duo de piano e harmônica. Gostaria de convidar para subir ao palco, Érica Andrade, por favor. Érica Andrade é pianista, cantora, pesquisadora e educadora musical, diretora do Instituto A Tempo de Música e Desenvolvimento Humano. Foi coordenadora do curso de licenciatura em música da UNAEP, tem doutorado em promoção de saúde pela Unifram, mestrado em educação pela UFSCar, especialização em musicoterapia pela UNAEP e licenciatura em música pela USP. Convido agora ao palco Jonas Barr. Jonas Barr é harmonicista e compositor, professor de filosofia e educação do Departamento de Educação do IELAX-FTM. Foi solista, arranjador e diretor da Orquestra Harmônicas de Curitiba e professor do Conservatório de Música Popular Brasileira de Curitiba. Pós-doutorado em educação pela Unicamp, doutorado e mestrado em educação pela UFPR. E agora convido todos vocês a navegar pelos fios da música com o duro de piano e harmônicas. Muito obrigado, boa noite e vamos apreciar a noite de hoje.